É de madureira, 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 é de madureira. Bate na palma da mão, bora minha gente! São José, tu protejas a serrinha, que felicidade minha, eu poder te contemplar. A tua cabela é tão bela e feita o morro, mas quem tiver de socorro, não é só quem vive lá. Quem te agradece, você tão bem assistido, e tem sempre conseguindo tantas glórias aos teus pés. E quem sobe o morro, carregando bata d'água, é de madureira, é de madureira, é de madureira. O quadro também deixa, bora lá! É de madureira, é de madureira, é de madureira. É de madureira, é de madureira, é de madureira. São José, tu protejas a serrinha, que felicidade minha, eu poder te contemplar. Tua cabela é tão bela e feita o morro, mas quem te pede socorro, não é só quem vive lá. Ô Mar, quem te agradece, você tão bem assistido, e tem sempre conseguindo tantas glórias aos teus pés. E quem sobe o morro, carregando bata d'água, abre o riso, fecha a mágoa, faz o samba a brincadeira. Palma da mão, vem! É de madureira, é de madureira, é de madureira. É de madureira, é de madureira, é de madureira. É de madureira, é de madureira, é de madureira. É de madureira, é de madureira.